Eu trabalhei na casa da mãe de famoso, e nessa época eu passava bastante dificuldade, eu era bem nova, tinha uns 18, 19 anos, e aí tinha uma cozinheira que trabalhava junto comigo, eu fazia três dias só na semana, que era a limpeza. Aí, aconteceu que tinha um pessoal na casa, eles deram assim, gorjeta, todos que vinham embora, eles deram gorjeta, era gente muito rico, e aí a cozinheira soube da minha dificuldade, e ela quis doar a gorjeta dela, que era 30 reais, e aí eu aceitei, por conta da dificuldade. Só que em seguida, ela foi até a patroa e contou, não sei se por dó, mas ela foi até ela e contou. E aí a patroa veio até mim, mas veio igual uma fera, me obrigou a devolver a gorjeta dela, não me deixou explicar, nem a cozinheira também falou nada, ficou muda, aí deu a impressão de que eu tomei o dinheiro dela, sendo que não foi isso que aconteceu. Isso foi uma das piores vergonhas que eu passei na minha vida, eu não tinha nem onde enfiar a minha cara. Ficou por isso mesmo, eu precisava muito do trabalho e continuei trabalhando, mas logo em seguida não deu muito certo, acabou que foi ela que me dispensou, eu acredito que foi por isso. Aí tem gente que vai dizer, mas por que você acertou isso? Porque precisava, eu morava longe dos meus pais, eu estava sozinha no mundo, e foi o primeiro emprego na capital, assim, lugar grande, então foi bem difícil, morava de favor, com medo de ser despejada a qualquer momento sem ter pra onde ir, então a vida não é fácil pra ninguém. Mas tem gente que tem o prazer de humilhar as pessoas quando vê elas precisando. Aí é que pisa, é que massacra, mas o dia de amanhã só pertence a Deus.